Daí galera, eu sou o Manu de Demonsault Jogging, tá aqui comigo? Daí galera, sou o Manu de Demonsault Jogging. Jogando o que, jogando o que? É, assassino e uns credo, hipster. Passar de barquinho? Demorou, vamos lá pegar nosso bagulho? Pega o tesouro daqui ou de lá? Eu não sei. Daqui ou de lá? Daqui. Go! Será que o cara vai me deixar de barco e eu vou ter que perseguir aquele ladrão, lembra? Da última vez? Sim. É, é isso mesmo. Jamaica? Nossa! Tá longe em fi. Eita a mansão do Dead Slides. Ó, só as mamãe assim. Essa porra deve ter... Fantasma. Carai. O cara sem medo, destemido. Joseph Palmer foi para Jamaica. Em algum lugar perto desse castelo. Falkner disse que o pergaminho foi parar no museu particular do Lord Lewis Hutchinson. Este lugar já presenciou muita maldade. Pô, cadê o baú, carai? O cara que tá pra cima? Acho que sim. Então, maldade. É, aqui. Segundo andar. Porra. Nossa. Certo. Não, cara. Um lugar. Mãe... Mãe. Pera bem. Tem que entrar aqui. É meu, é meu, é meu, é meu! Encontre o museu do... Rússio, Rússio, Rússio Quero ir lá pegar meu bagulho e quero ir Ué, tá aqui? Tá aqui, mano? Tá aqui Cadê meu barril, caralho? É embaixo Onde? Cai ou não cai? Cai Miki, então? Tua face não Achou o cesouro Rússio, pessoal de Hudson O pergaminho de Kid deve estar por aqui Rússio Rússio Onde é que é? Onde? Ali Será que eles que entram Tem vida? Começa a ter vida Nossa Vitrine quebrada encontrada Ninguém roubou daqui Mais pista Mais pista Mancha de sangue encontrada Ali ali Olha ali Olha o jarro do Jack Chan Vá, vaso quebrado encontrado Vá, vá 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 chupa Tô brincando Queira Onde é que eu vou chegar lá nesse tempo? Tem que subir de novo, né? Onde que eu subo, caralho? Él Opa! Opa! Pra lá! Já pro outro lado! Ó! Vai! Uou! Vai morrer! Subiu! Pulou! Dá pra ir pra trás já! Não, achei não! Ai, morri! Puta que pariu! 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 3 segundos! Ai, filho da puta! Nossa, fudei! Ele não tá com press? Não estamos, tem todo dia! Não dá pra pular lá a distância! Mas tem um bagulhinho ali! Deu pra subir mais que isso! Acho que dá sim! Vamos dar até a câmera não troca! Tem que pular pra esse aqui! Com a câmera! Câmera fala pra ir pra cá! Essa câmera safada! Agora deu pra subir! Agora sim deu! Pra onde que eu vou agora? Ali? Ali! Agora sim! O assassino deve ter perseguido a sua presa! Mas por onde? Por aqui! O que é isso? Olha as armas! Olha as armas! Também não! Caralho! Fica com o bagulho na boca! Olha você porco! Tem uns canhão aqui! Mecanismo encontrado atrás da máscara! O mecanismo da máscara está quebrado! O cara ainda está tirando novo! O cara ainda está tirando novo! O cara ainda está tirando novo! Pô! Como é que essa arma dá dois tiros? Não é? É! Está chutando! Outros tiros! Tô! Um baú! Vou deixar depois! É dinheiro... Mas é dinheiro! E agora? Caralho, onde que eu to? Aqui. Nossa. Não entendo como alguém poderia morar aqui. Por isso o Hutchinson enlouqueceu. Este lugar é maluco. Maluco. Passa debaixo, fi. Interagir. Ó, anzoi. Uma estátua. Estátua, quadro. Ah, quadro. Nossa, meu Deus. É louco essa casa, hein? Nossa. Olha aquele relógio do castelo Rá-Tim-Bum. Onde? Nas pistas. Ali, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Calório ser por útil. Olha uma mancha de sangue. A porta se abriu. É. Vamos ver o que aconteceu. Olha. Limplagens, bota na tela. Wow. Tirou, caiu. Caralho, esse cara... Olha. Caralho, outro matou o outro. Pate-se. Não levou três alunos. Onde se esconderijo? Essa casa é amaldiçoada. Deve ter pistas aqui pra me ajudar com isso. Como assim, filho da mãe? Pista. Deve ter pistas aqui. Eu tenho que programar uma pista, então. Talvez outros relógios me digam alguma coisa. Então tá. Deve ter que falar português. Outros relógios. Eu acho que aquilo é um quadro. Isso aqui é um quadro. Outros relógios. Ali, ali, ali. Quantos aqui? Cinco e cinquenta? Ele deve ter escrito as respostas em algum lugar. Cinco. Ah, aqui. Isso foi ser tão... Cinco e cinquenta. E isso aqui? O que faz? Nossa, tem vários relógios. Ah, mas tá tudo na mesma posição. Isso. Ai ai. Perdi. Vai pra cá, pra cá, pra cá. Por que que essa porra tá rodando os dois? Pra rodar só um. É, na setinha. Cinco. O maior vai pra lá, né? Pequeno. Qual que é o pequeno? É, na seta, na seta. Não é. É, viu? Falei que era. Ae, e? Entra. E. E. Porra, coloca aí, carai. Ah, na quarenta e cinco, idiota. Isso. É. Foda, eu não sabia o que a gente arrumava. Mas esse relógio é estranho, cara. Não tem número, ele tem letrinha, cheia e vi. É, né? Estranho. Mas sabia, né? O que o pessoal dessa época pensava. Não usava o número ainda. Carai. Tem de matar o cara e jogou ali pro demônio comer. Carai. Olha o leolo. Olha o leolo. Olha o leolo. Olha o gala com pássaro morto. Porra, bem macabro isso aí. Olha. Nossa. Zançada. Vou pegar um pro cachorro. Um cachorro joinha. Olha. Tá com o chapéuzinho ainda. Pô, que dieta o cara fez ali. Tá magrinho. Castelo do médico louco. Bem louco, meu. Ó, ó. Bingo. Ae, cara. Jogou na vela. Nível fácil, só dois ainda. É. Jogou na vela do Kiko. Vai. Tão pra fazendinha. Encontramos. Vamos fazer um navio? Vem de boa? Bora. Navio da hora. Eu vou... Qual que a gente vai? Um que tem um nome louco. Acho que eu tenho que fazer essa aqui pra pegar aquela ali. É. Esse cabelo feio. Puta que pariu. Vão de ser feio. Esses caras aqui que seguem o deimável. Aos lugares. Ninguém vai derrubar o meu navio. Meu navio tá muito entupado, mano. Bagulho de ferro protegendo. Proteção de ferro. Bola de fogo. Pepe. Pepe my bolt. Peraí, peraí, peraí. Vamos selecionar... Bola de fogo, né? Tiro de calor. Troca de carga, rapazes. Tiro de calor. Tiro de calor. Bacan! Eu quero ver a cheia, rapazes. Pela cheia! É só falar! É só falar! É só falar! É só falar, já. Mas aí correria. Fogo! Caralho! Desculpe! Desbarquinho! O fogo! Já era! Nossa! Tchau! Pra prender. Pra prender a... Pra ficar passando perto. Pronto pra atirar! Pronto pra atirar, já. Quando passar aqui, você vai ver. 1, 2, 3 e... GO! Virando... Meia vela, meia vela, meia vela. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Fogo! São barcos pequenos, né? Atirar, ganhou! Parada total! Meia vela! Parada total! Parada total! Parada total! Parada total! Parada total! Ele tá querendo pegar pro retaguarda. Ai, tô dando uma encoxada. Vem, vem pro lado, vem pro lado, vem pro lado. Ih, passa aí não. Ah, tá brincando, hein. Gol! Fogo! Fogo apostado! Nossa! Parada total! Parada total! Parada total! Parada total! Fogo! Fogo! Estará tirando! Fogo! 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 Departamento, segundo a Espero mudar de curso, senhor! O medo está contrário! Ah tá, o verde é o vento, agora que eu aprendi... Genial! No final sem medo. Carai, já mano? Tô foda. Vamos destruir mais um! Bora! Nem deramow. Vai meu filho! Filho, vai! Quero matar a gente. Forar, monta do óvassio. Tinha que ficar com essa roupa aí. Estilo. Também, né? Chapeuzinho de esfria. Os cabelos feios aí. Vamos destruir, vamos destruir, vamos destruir. Aqui, aqui, aqui. Tamo chegando. Pedido de ajuda. Agora eu vou pra variar. Chamada do Caribe, ó. Tá fraco. Vamos parar aí. Tomamos água de coco. Eita a Deadline ali. É? É o Michael ali, ó. É o Michael. Eu tô chegando, Michael. Nossa. Ah, preciso que tinha uma bugada. Pra variar, vou usar as balas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tô raspando aqui A esquerda direita Calma pra eu sair dessa porra Tem umas pedras ali Tem umas pedras ali Aê caralho Porca de ferro né Tô atirando Pera cheia, vamos pro vento Vai passar do ladinho Nossa o que vai A gente tem que proteger ela Ah Skuna, defenda ou independência Tão vendo? Vela cheia Ao comando Tão brincando né Que vocês tão querendo atacar aqui Nossa tem um monte Tá assim tudo fácil Fogo Desculpa, não vai dar Fogo Fogo Atirar canhão Vai passar um Fogo 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 Nossa que bonito hein Fogo Ó Vem, vem pra cima Não dá o caralho Olha aí, olha aí Toma Vamo lá, protegendo a independência Vira, 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 vira Vira, 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 vira Fogo Fogo Tô gostando disso Tô gostando disso, cara tá muito perto do inimigo Fogo Fogo Você tá brincando, né, você tá brincando comigo. Você pegou um monte de calça. Eita, pô, caralho, 3 mano, eu quase levo 4. Eu acho que ficou faltando um. Eu acho que melhor você sair fora, cara. Entendeu ainda? Entendeu aqui, isso aqui é brutalidade em forma de navio. Dá-lhe uma atropela aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Só pra humilhar mesmo. Relaxei, relaxei. Vamos ao direito. Tô mirando, tô mirando, tô mirando, tô mirando. Tá bonita, tá bonita, tá bonita a miragem, tá bonita a miragem, tá bonita a miragem. Esse verbo está atrasando a gente, nova direção. Aaaaah! 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 Tiveu bem o que mereciam. Aaaaah! Comemoração. 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 É nóis, cara. Yeah! Vamos ficar por aqui? Ficar por aqui. Dá aquele joinha, aquele favorito lindo. Apoio no favorito. Apoio na rede social pra seus amigos ver. Não é não? É. Fala no soujogos.com, tá certo? Falou! Falou! Tchau! 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 Tchau!